Rapaz, não olhe a gente que já conseguiu dar jeito nessa casa, gente. Como Deus é bom, tô muito feliz, gente. Tô aqui dando um TT porra, gente. E aí, de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tudo bem com vocês? Gente, tô muito melhor, viu, do que no último vídeo, muito melhor mesmo. A mente mais em paz, tô mais tranquila, estou na limpeza, não está tudo sujo aqui, igual no último vídeo. Ainda bem, né? Como que Deus é bom, como eu disse pra vocês aí no começo do vídeo, né? Então, sim, já consegui limpar aqui. Mas não pensa você que a moça deu uma providência, não, viu? Porque não deu. Continuamos sem água, a bomba continua queimada, ela falou que não vai trocar. Vou até colocar um print aqui pra vocês verem, que eu não tô mentindo, gente, porque eu não gosto de mentir. Enfim, consegui pegar nos baldes, gente. Vou explicar pra vocês. Gente, eu fui no centro hoje, eu fui no mercado, resolvi umas coisas também. E aproveitei pra procurar a casa, porque eu tenho que procurar a casa, né? Eu vou mudar aqui, não vou mais continuar aqui. Por conta de tudo, sabe? Principalmente pelo descaso, pela pessoa ter deixado, sabe? Crianças ficarem nessa situação, não ter dado a providência. Mas, enfim, não vem ao caso. Fui procurar a casa, porém não achei. Não achei, gente. É difícil achar a casa aqui. Eu acho que vou ir pra outro bairro. Ou pra cidade vizinha aqui. Tô pensando seriamente. Mas, enfim. Tô procurando já, né? Então, já vou deixando vocês sabendo que eu tô procurando, vou me mudar. E detalhe, como eu sabia que ela não ia resolver a bomba, eu aproveitei e comprei um baldão e uma bacia bem grande, gente. Nossa, foi a salvação da gente. Aí, a gente chegou agora à noite. A gente chegou oito e pouco. Agora é onze e trinta e oito, exatamente. A gente chegou agora oito e pouco. Nossa, tô tão cansada, gente. Tô tão cansada. Se me dissessem que eu ia fazer tudo isso hoje de manhã, eu não acreditava. E aí, gente, eu comprei o baldio e a bacia, né? Cheguei em casa, gente. Nossa, não pensei duas vezes. Tô sem vassoura. Quando eu cheguei aqui, que eu lembrei. Mas foi com rodo mesmo. Vocês acreditam que eu esfreguei a casa inteira com rodo? Pois é. Se eu não tivesse... Se me contasse que dá pra fazer isso, eu não ia acreditar, gente. Mas como foi eu que fiz, eu acredito. Sério, eu esfreguei a casa aqui. Tava tudo cheio de lama, gente. Tudo grudado, lama no chão. Nossa, tava terrível, terrível. Nossa, nossa, terrível. Pior do que o dia que eu gravei pra vocês. Derramou um pote de café no chão. Piorou a lama daqui. Melou muito mais, sabe? Tava o caos. O caos em ambiente. Mas, enfim. Aí já fui tacando água em tudo. Aí fui esfregando com rodo e puxando tudo a lama primeiro. Aí depois eu joguei água de novo. Puxei, enxaguei. Quando tava já sem lama, quase tudo limpo. Aí eu peguei e comecei a tacar sabão, né? Lavei com detergente, gente. Não coloquei sabão em pó. Eu li detergente. Porque eu acho mais econômico e funciona do mesmo jeito. E dá super certo. Então, usa detergente. Então, é uma diquinha pra vocês, tá? Super econômico e funciona muito. Aí depois que eu esfreguei, né? Com rodo e com detergente. Aí eu puxei tudo. Esfreguei tudo, gente. Dos dois quartos. Da cozinha, da sala. De tudo. Tudo, tudo. Lavei tudo. Aí eu puxei toda a água. Enxaguei. Joguei mais água pra poder enxaguar. E depois eu joguei água com cloro, né? Pra terminar de desinfetar essas coisas. Porque tava terrível. Tava muito, muito, muito. Gente, eu passo água até na porta. Sabe na maçaneta da porta? Sou nesse nível. Eu gosto de tacar água em tudo. Então, pra vocês saberem o tanto que eu tava agoniada. Tanto que eu tava nervosa. Já tava começando a passar mal. Já com essa sujeirada toda. Então, aí já fui fazendo tudo isso. E nisso, o Bruno ia buscando a água pra mim. Eu busquei com ele umas vezes. Depois ele começou a buscar pra mim. E eu continuei lavando. E minha mãe tava com as crianças, né? Porque não tem como fazer com as crianças pelo meio, né? A gente já tava ajudando, cuidando das crianças. Aí, depois disso, a gente pegou água lá de novo. Nossa, cansei de tanto que pegava água, gente. Eu subi várias vezes também, nossa. Porque aqui, por mais que seja perto de onde a gente pega água. Ainda assim, a gente tem que subir todo esse caminho. Até lá no portão do Pesqueira. Nossa, e tipo, tem que andar até a construção, sabe? Que a pessoa que dá água pra gente é da construção, né? Dali da frente. Então, a gente sai andando tudo aqui na rua. Aí, chega na construção, gente. Ai, intenso. E porque a bacia e o balde é grande, pesado. Aí, fica pior ainda um pouquinho. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. Pior não, né? Ótimo que a bacia é grande e o balde também. Porque foi por causa deles que eu consegui resolver o problema aqui de casa. Aí, agora, minha mãe terminou de limpar as cadeiras. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que a casa tá limpinha. Ai, meu Deus. Ai, que negócio de coisa limpa. Aí, minha mãe limpou as cadeiras, limpou a mesa. Lavou a alcinha. Aí, tá fazendo lá a comida. E o Bruno, ele... Como que fala? Ele limpou o espelho pra mim. E tá lá mexendo no computador. Que agora ele vai tomar banho, gente. Já tomei meu banho. Já dei banho nas crianças. Vou mostrar isso pra vocês. A vizinha acabou de pegar no sono aqui. Mas, eu vou mostrar isso pra vocês. Mesmo dormindo. E vou mostrar o nozinho também. Nossa, gente. Eu tô muito, muito, muito cansada. Muito cansada. Mas, Jesus amado, se me dissessem, como eu disse pra vocês, né? Se me dissessem de manhã cedo que eu ia fazer tudo isso hoje. Que eu ia lá na rua procurar a casa, resolver as coisas no mercado, comprar as coisas na rua. Voltar pra casa e ainda fazer essa faxina pegando um monte de balde. Eu não ia acreditar, gente. Juro. Juro. Não ia acreditar. Mas, ó como que Deus é bom, né? Coloca força na gente. Dá onde que a gente nem sabe que tem. Pra conseguir dar conta do que precisa ser dado. Do que precisa dar conta, sabe? Nossa, é muito bom, sabe? Quando a gente vê que tá tudo limpinho. Tô tudo cheirozinho. Aí, eu fiquei na agonia. Danada com essas crianças aqui na imundice. Gente do céu. Credo. Que horror. Mas, não porque a gente não queria fazer. E sim, porque não tava dando, né? Mamãe. Nozinho tá limpinho, gente. Quentinho. Coloquei uma calça de moletom nele. Tá quentinho, amor? Uhum. Tá gostoso agora? Tá tudo limpinho? Gente, ele tava agoniado. O que que você falou aquele dia? Que você tava... Que tava tudo sujo. O que que você falou? Eu falei que eu tava com nojo desse cheiro. Ai, credo. Que é muito ruim esse cheiro. Esse cheiro tá engoniando nós. Ô, meu Deus. Mas, agora não tá, né? Agora tá como? Tá limpinho. Bem limpinho. Você gostou? Uhum. Então, tá bom, né? Gostei. Ai, gente. Eu gosto de ver meus filhos assim. Arrumadinho, limpinho, sabe? Na limpeza, sabe? Qual mãe que não gosta, né? Eu sequei o cabelo dele com um secador, gente. Por isso que tá bagunçado. O meu também, ó. Só pela misericórdia. Mas, tá lavado, né? Então, tá ótimo. Tá ótimo. Viciado, gente, ó. O que você tá fazendo? Olha aqui, sabe isso? Deixa eu ver, vira pra cá. Tá gravando vídeo? Não. Olha aqui, o que eu abaixei? Deixa eu ver, vira pra cá. Esse é o negócio com espaço. Ah, tá. Ele faz assim, que aí, quando que eu coloco o rosto, sair correndo e o meu rosto fica aqui, sabe? Vai ficar engraçado, mas eu não consegui. Eu fiquei balançando e ficou assim. Ficou tremido? Uhum. Gente, o outro aqui também tá. Ó, de roupinha quentinha, de meinha. Tá aqui, grudada no TT. Deixa eu mostrar o chão pra vocês. Gente, olha isso. Chega tá brilhando. Como é possível? Chocada. E o espelho só tem que passar uma franela ali pra tirar aquelas marcas, mas de resto tá tudo muito limpinho. Ai, gente, nem... A gente nem compara, né? Deixei aquele pano ali, porque quando vem do banheiro pra cá, tomar do banho, vai molhar tudo. Então, deixei ali. As marcas ali do espelho saíram tudo. Lembra, gente? Quem acompanhou os últimos vídeos, viu? A vizinha que fez uma bagaceira ali naquele espelho. Gente do céu. Tava imundice, que ele passou um monte de creme e ficou aquele grude, sabe? Ô, Deus. Olha a minha cadeira, gente. A cadeira que tava... Que tava suja, lembra? Quem lembra? Nem parece a mesma cadeira, né? Gente, eu ia arrumar aqui a casa, eu ia tapar esses buracos, sabe? Com uma escorrida, eu ia pintar tudo. Porque eu gosto de branco, sabe? Não gosto dessa cor azul. Eu ia arrumar tudo, mas agora nem compensa, né? Eu vou mudar. Olha como é que tá os negócios da internet. Mas, enfim... Então, nem compensa. Bom dia, gente. Acordei agora há pouco. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá, né? Eu esqueci de mostrar ontem. Tava tão cansada, gente. Tanto serviço que eu fiz ontem pra limpar essa casa, pegando balde. Fiquei destruída. Deixa eu só terminar aqui de arrumar a cama, que daí eu mostro direitinho pra vocês. Porque eu já tava arrumando, né? Eu lembrei. Vou falar com as meninas, né? E tem um monte de gente preocupada. Mas, gente, não fica preocupado não, tá? As coisas vão se resolver. Eu acredito muito nisso que vai se resolver. E também, gente, as coisas acontecem pra vir coisas melhores pra vida da gente, tá? Então, se aconteceu isso, é porque realmente não era pra gente ficar aqui. Aqui não é o nosso lugar. E poderia ser que acontecesse uma coisa muito pior, né? Porque eu tô com pressa. Já tô procurando casa pra mudar por conta das crianças. Tenho medo desses cachorros, gente. Uma coisa é um cachorro que fica preso, ou então que a pessoa consegue controlar o cachorro. Outra coisa é um cachorro que ataca qualquer um quando ele se solta. Então, é muito perigoso mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá a casa. Porque eu tô muito feliz, gente, que tá tudo limpinho. Ó, uma criança. Vai guardar as coisas da mãe, anda. Vai guardar o tripé da mãe. Vai guardar. Quer brincar nada. Quer brincar. Não. Você vai cuidar do tripé da mamãe? Não, não vai não. Não inventa, nozinho. Ai, sim. Não vai não. Não vai não. Vamos guardar. Tá, deixa eu guardar aqui. Não, não. Ai, gente, como que tá tudo limpinho, arrumadinho. A minha cadeira que eu falei pra vocês. Cadê, né? Parece outra cadeira. Uma criança. Fala oi, amor. Fala. É, tá jogando isso. Eu vi ele e depois eu abaixei. Eu tava muito assustado. É? Depois eu tava procurando ele o tempo todo. Ó. Por que você tava assustado? É por causa que eu procurando ele e eu tava procurando ele. Eu não vi. Hum. Tá bom. Eu tava ajudando a moça a fazer a faxina lá no pesqueiro. Isso aqui já tem oito dias. Gente do céu. Isso aqui ficou roxo. Mais roxo, roxo, roxo. Olha que coisa horrorosa. Estourou tudo os oazinhos, ó. Terrível. Sala, gente. A cozinha que eu falei pra vocês. A sala. Como que tá limpinho. Tudo limpinho. O chão. Deu uma limpadinha no meu sofá também. Aqui é a cozinha. A mesa tá limpinha. Olha, gente. O que aconteceu com a mesa? Nossa. Mas, enfim, né? Pequeno detalhe. De resto, tá limpinho. O chão da cozinha até tá brilhando. Oi, amor. Vamos lá. Bruno conseguiu, gente. Ligar as três telas dele. Que ele queria. A gente comprou um adaptadorzinho ontem lá no centro. Aí ele conseguiu ligar. Pronto, Davi? É, o bebê. Gente do céu. Atualizações aqui pra vocês. Eu parei de gravar naquela hora. Porque, gente, a situação aqui tá muito mais complicada do que vocês pensam. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Então, praticamente, esse vídeo foi só conversando com vocês, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho da situação. E é isso, gente. Vou continuar atualizando vocês. Porque tem umas meninas que gostam de mim e tá preocupada com a gente. E não é pra menos, né, gente? A situação aqui tá realmente difícil. E detalhe. A moça não comprou a bomba ainda. Ela não vai comprar. Ela já disse que não vai comprar. Como eu mostrei pra vocês aí, né? A mensagem dela. E hoje ela falou um monte de desaforo pro Bruno. Falou que é pra gente sair da casa dela amanhã. Amanhã. Que ela não vai comprar bomba nenhuma mesmo. E a gente pagou pra ela ter dia 29, né? No caso, que a gente entrou dia 29 do mês passado. Então, a gente tem até dia 29. Mas ela falou que é pra sair amanhã da casa dela até as 9 horas. Que ela vai colocar essa casa aqui pra alugar. Pra pegar o dinheiro pra comprar a bomba. Ai, gente. Mais um detalhe. Ela falou que se a gente não sair daqui da casa dela. Até 9 horas da manhã. Ela vai cortar a luz lá na frente. Ai, já tá sem água. Vai ficar sem luz. Ela falou bem assim. Só observa. E também disse que as pessoas que tá cobrando ela. Que vai vir cobrar amanhã. Vai mandar pra vir cobrar a gente aqui. Gente, tô gravando essas coisas. Porque é provas que eu tenho, tá bom? Minhas provas. Então, é isso. Amanhã eu dou mais atualizações pra vocês, tá? Esse foi o dia de hoje. Vou finalizar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais uma vez. Fala oi, amor. Oi. E é isso. Até o próximo vídeo. Olha lá. Olha, você aprendeu. Que lindo. Nossa. Ele aprendeu, gente. Que lindo. Que lindo você. Ah, é carinhoso, gente. Até amanhã, gente. Até amanhã não. Até o próximo vídeo que vai sair na sexta-feira, tá bom? Gente, outra pessoinha querendo falar a aloha também. Fala, amor. Até o próximo vídeo. Aloha. Até amanhã. ei, até amanhã. Hai. Tchau. E aí Tchau.